O africano vencerá, eu tenho fé, o povo africano vencerá Eu tenho fé, o povo africano vencerá Eu tenho fé, o povo africano vencerá Povo de África, a hora é chegada De ser livre no mundo também De ser livre no mundo também Por isso pedimos aos povos oprimidos da África Povos ainda submetidos pela estrangeira ocupação Gritem bem alto, liberdade Gritem bem alto, liberdade Hoje é chegado o momento de se exigir A todas as nações, a liberdade total A liberdade total da África Hoje é chegado o momento de se exigir A todas as nações, a liberdade total da África A luta continua, a África vencerá A luta continua, a liberdade total da África